E a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Piauí, vai realizar ainda neste mês de outubro um curso de instrução de brigadas de combate a incêndios na região da Serra da Capivara. Serão atendidos os municípios de Coronel José Dias, Jurema, Dom Inocêncio e São João do Piauí. O mesmo curso foi encerrado na região de Cristino Castro, na última segunda-feira, contemplando também os municípios de Palmeira do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro e Avelino Lopes. O Chandalei Andes, que é o coordenador de combate a incêndios da SEMAR, afirmou que o curso tem o objetivo de instruir as comunidades sobre a prevenção e conscientização do uso do fogo, bem como esclarecer as dúvidas sobre as orientações concedidas pela SEMAR quanto à queima controlada com acompanhamento das brigadas municipais.